Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Começando com muita informação do mundo do automobilismo, hoje aqui é o meu lado esquerdo Bruno Varela, campeão na categoria dos UTVs do Rally dos Sertões. Bruno, muito obrigado por ter vindo, veio de longe, meio corrido, mas conseguiu chegar. Agradecemos muito a sua presença e parabéns pelo título, porque não é fácil conquistar o Rally dos Sertões. Fala galera do High Speed TV, boa tarde, sou o Bruno Varela. Não foi difícil mesmo vencer o Rally dos Sertões, um Rally que para a gente é o Rally mais difícil do Brasil. A gente que vem treinando anos para conseguir uma vitória dessa, mesmo terminar o Rally dos Sertões e terminar vencendo é sempre bom. É muita gente disputando o Rally dos Sertões aí, as categorias. E lá na ponta esquerda, Pedro Rodrigo. E aí chefe, beleza? Muita corrida esse final de semana, hein? Só para a gente falar, tem 12. Meu Deus do céu, e vitórias brasileiras em vários continentes. É, fiquei muito feliz e satisfeito pelo título do Vitor Franzoni aí, que a rapaziada conhece, o Vitor Franzoni, campeão do ProMazda, e agora ganhou um chequinho, coisa a pouco, 800 mil dólares para disputar a Indy Lights ano que vem. A gente se mantém na mesma equipe, que é a Juncus Race, né? Exato. Equipe que já começa o próximo ano como equipe oficial da Fórmula Indy. Foi muito bom. E acho que o mais legal foi a saída da equipe brasileira ProK, ir para o México, fazer duas provas preliminares lá das 6 horas do México. Exatamente. Ganhar uma com o piloto brasileiro, e o piloto brasileiro ficar em terceiro. E o mais engraçado é que o companheiro de equipe, você viu o nome do companheiro de equipe? José Sierra. É, José Sierra. É, José Sierra, mas brincadeira, ele está falando do Igor Fraga, piloto que vocês acompanham aqui no portal High Speed Brasil, está na Fórmula 3 Academy, vem vencendo corridas em solo nacional, foi para o México e venceu logo a primeira corrida lá em Hermanos Rodrigues, na Fórmula 4 mexicana, a Fórmula 4 NACAM, como eles chamam lá. Mas parabéns ao Igor, ao desempenho, foi um grande trabalho. Os pilotos brasileiros estão aparecendo, né? Estão, e já vou aproveitar e agradecer os High Speed. Vamos lá. Agradecer os pilotos do High Speed, começando pelo kart, temos o Enzo Bortolato, o menino em revelação, e agora também temos o Kleber Elétric. No Brasileiro de Turismo, aí tem o Fernando Crossi, na Fórmula 1600, o Ricardo Hague, Na Fórmula V, temos o Cristiano Denardi, o Caipira, e o César Alberto Otazu, na Olde, temos o Rodrigo Elau, e o Rafael Lopes, na Sprint Race, temos o Gabriel Lusquinhos, o João Rosati, o Vinícius Margiota, o Núlio Pagliato, e o Rafael Campos. No Marcas Paulista, temos o Ale Pepe, o Ale Seda, o Francisco Júnior, e agora o Giovanni Almeida. E na Fórmula 3, temos o Juliano Raussi, o Léo Barbosa, e o Ayrton Santos. Esses são os pilotos aqui que nos apoiam, né, Matheus? Exatamente, Pedro Rodrigo. Galera, muito obrigado. Por apoiar o portal High Speed, por estar conosco aí, é por vocês que nós fazemos esse trabalho, e por você também que nos acompanha diariamente, semanalmente, tanto nas redes sociais, facebook.com.br High Speed Brasil, ou também no YouTube High Speed TV. Falar um pouquinho com o Bruno aqui, a respeito do Rali dos Sertões, afinal, ele é estrela do dia aqui, com a estrela máxima. Bruno Varela, que é da família Poeira, vem de longa data no Rali, teu pai é um verdadeiro ícone na modalidade. Mas eu queria que você falasse de você, de um pouco da sua experiência, Bruno, de onde surgiu essa vontade de guiar, como que partiu de você? Bom, a gente é uma família tradicional do Rali aí, meu pai que tem 34 anos de Rali, a gente acompanha ele desde que praticamente nascemos, eu tenho 21 anos, então faz 21 anos que eu estou nos Ralis com ele, acompanhando, eu já tive 6, 7 Rali dos Sertões acompanhando, e é o meu terceiro Rali dos Sertões como competidor. Eu tive todos os meus Ralis dos Sertões, eu completei em terceiro lugar, em quinto lugar, e na terceira vez participando como o piloto mais jovem, a vencer essa corrida. Consegui aí esse título na categoria OTV, que foi uma categoria muito disputada. OTV é uma categoria que cresce muito no Rali, a gente começou lá atrás, em 2012, com 5 TVs nos Campeonatos Brasileiros de Baja, e hoje a gente consegue aí grids de até 55 pilotos numa só categoria, que para a gente do mundo automobilístico é fantástico. E agora me dá uma coisa, você falou que você é o piloto mais jovem a vencer, isso é uma coisa, a juventude ajudou, porque é muita canseira, quantos quilômetros ao todo? Foram 2.000 cronometrados, 2.999 e 3.300 percorridos. Então, hein, Vera, você é muito jovem comparado a outros pilotos que estão na categoria, né? Bom, temos pilotos que correram de todos os tipos de carro, de caminhão, de moto, de quadriciclo, pilotos muito bem preparados, que conhecem muito bem o terreno que andam, que correm a vida inteira praticamente. Então, acho que nesse quesito, não muda muito no rali, você tem que ter um esforço físico, mas todo mundo que tem um preparamento bom, um carro bom, pode disputar pela ponta. Então, a gente disputou com gente que tem 50 anos, que chegou a liderar o rali, desde gente de 35 que liderou o rali, gente de 25 anos e, por fim, eu, de 21, que liderei e consegui vencer o rali no último dia, na linha de chegada. Então, teve, acho que 5 pessoas lideraram ali durante esses 3.300 quilômetros. Então, isso mostra que foi bem disputado mesmo e não foi fácil, do começo ao fim. Então, uma ideia, quantas pessoas compõem a equipe de vocês? Que não é só a sua categoria, é outra, mas deve ser um batalhão de gente. Na minha equipe, a gente é em 3 irmãos. Eu, o Rodrigo e o Gabriel, e meu pai, o Reinaldo. Nós três corremos na categoria UTV, com o mesmo carro, o TV Canan X3. E meu pai corre na categoria Carros T1 FIA, então, é uma família que inteira nasceu praticamente na terra, em cima de um carro, de um quadriciclo. E nossa equipe hoje tem 45 pessoas no total, que só de piloto e navegador, aí são 10. Aí tem cozinheiro, tem mecânico, tem a mãe que cuida do ônibus, que cuida da equipe inteira, chefe de equipe. Cozinheiro, vocês roubam do restaurante e levam para as viagens ou não? Tem um próprio de vocês? A gente tem um amigo que é um amigo de infância, o Boi, lá do interior, que ele tem o prazer de vir cozinhar para a gente aí. E lógico que tem umas pessoas que auxiliam ele, ajudam ele aí para fazer tudo isso acontecer. E querendo ou não, 45 pessoas famintas não é fácil. Não, e lá deve consumir muito, é um calor, é um desgaste muito alto da equipe, dos MEC. E a gente brincou até perguntando do restaurante, porque eles também, eles são donos de uma das redes grandes de restaurante, que é a Fogo, é, de Viro Fogão, né? Então quem quiser, tem nos melhores shoppings em São Paulo, aqui na SP Marca, só é lá, é a comida, comidinha ali mineira, né? Minha da fazenda, maravilhosa. Estão falando de comida, eu não almocei, né? Eu tenho até uma fome agora. Exatamente, no meio do programa, os caras começam a falar de comida. É uma coisa boa. Bom, bom para quem está podendo comer essa hora aí, assistindo a gente. Não é o nosso caso, quem sabe mais tarde a gente descola um ranguinho. Fala aí, Gui. Está vendo? A gente descola alguma coisa mais tarde. Antes da gente passar para outras categorias, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho do seu equipamento. A gente ouviu falar muito de UTV recentemente. O Torres, o Leandro e o Lorival foram campeões do Dakar com o UTV. Mas fala um pouquinho para a gente desse equipamento que você usa, potência, como é que é? Bom, primeiro, voltando do início, o UTV é uma categoria que lançou há cinco anos atrás e uma categoria que viralizou o mercado. Está todo mundo fascinado, todo mundo mudando para a categoria UTV, pessoas que corram de moto, de carro, de caminhão. Está todo mundo migrando para o UTV. O UTV é um side-by-side, para quem não conhece, que veio do quadriciclo do carro. Ele é um meio termo, é praticamente um quadriciclo com um volante que tem uma gaiola te protegendo. Ele é inteiro aberto. Hoje em dia, os UTVs estão muito legais, muito rápidos. E a gente corre com um UTV que chama Maverick X3 da Canan e tem também os Polares. Tem duas categorias correndo hoje aqui no Rally Brasileiro. É um equipamento que tem 154 cavalos hoje, no modelo 2016. Cada ano que passa, ele vai atualizando os modelos. Então, 2018, que já lançou, que a gente correu no Rally dos Sertões, tem 174 cavalos. Para vocês entenderem um pouco o que é, ele dá de 0 a 100 em 4 segundos. Então, se você colocar uma Porsche do lado e arrancar com ela no 0 a 100, ele vai andar mais rápido, dependendo do carro. Ele lembra aqueles jipinhos de areia americano, né? Que o pessoal olha para... A galera falava que lembrava com uma gaiola. Lembra, só que do que era, porque é, mudou muito. É 4x4. Tem gente utilizando para várias questões, além de corrida, para passeio, trilha, para fazenda. É um equipamento muito robusto, muito forte, que dá para fazer várias coisas aí. A gente usa somente para competição mesmo. E onde encontra quem quer comprar isso? Onde vende no Brasil? Ah, no Brasil inteiro. A Canã tem 60 revendas pelo Brasil, mas as mais próximas aqui de São Paulo, a Casarini que tem ali na Bandeirantes, aqui pertinho, na Avenida Rude tem outra Casarini, em Fortaleza tem a Terra Bela, tem Casarini e Canã e Polares pelo Brasil todo aí, para você achar e... E hoje ela é a mais barata, a categoria ou não? Para quem entra no Rally, não é a categoria mais barata, porque tem motos e quadriciclos que são um pouco mais em conta, mas comparado com quem corre de carro e caminhão, é uma categoria com certeza de entrada e muito mais barata. um carro comparado com um UTV é praticamente 50% do valor. É, a gente viu que o seu pai, o Reinaldo, ele terminou em segundo nos carros e você venceu nos UTVs e o investimento é totalmente diferente aí, apesar de dividir box, aquela equipe, toda aquela estrutura que você falou. Qual foi a reação do seu pai na sua vitória? É, ele ficou muito feliz, nunca a gente conseguiu um feito desse. ele já correu 25 anos, 24 anos no Rally de Sertões e teve somente duas vitórias na geral, então aí eu, no começo de vida aí, praticamente no automobilismo, já consegui minha primeira vitória aos 21 anos, terceira participação no Rally de Sertões, com certeza deve ser satisfatório para ele aí, para toda a nossa equipe. pilota antes de ter carteira de motorista. Exatamente, antes de ter 21, ele está a 5 nos Sertões, está um pouquinho mais. Não, meu terceiro Sertão. Exato, terceiro como... Tirei a carta, antes eu estava só como passeio mesmo, como eu ficava na equipe ajudando. Pode falar para a gente, estava como passeio, mas dava umas voltas. Eu não andava no carro mesmo, mas sempre pegava o meu padecir, que era para dar uma volta do meu irmão, que já corria, sempre acompanhando, sempre junto, sempre do lado. E a ideia daqui para frente, é se manter no TV, ou em breve vamos ter você em outras categorias do Rally? Não, por enquanto, somente no TV aí, que é uma categoria que está crescendo muito, e eu particularmente adoro, para quem gosta de pilotar na terra, é fantástico. O pessoal está vendo aí, esse é um board do TV dele, e eu vou falar para você, é assim, dá medo de vez em quando, no caminho que você pega ali. A gente pega todos os tipos de terreno, praticamente, num Rally, desde areia, terra, água, pedra, serra, descida, subida. Nos sertões a gente pegou um trecho de serra em asfalto, em descida, e a gente andando praticamente aí, a 150 por hora nas retas, saltos, dá bastante adrenalina no sangue. Fico imaginando, tem um Rally lá para os lados de Curitiba, que eles descem a serra ali, e a serra lá é para Lepito. Deve ser interessante fazer com um TVzinho desse, ou desse zido ali. Esse ano talvez a gente vai dar uma passeada nos Rallys de velocidade, para conhecer, para ver se a gente consegue colocar a categoria, para correr nesses lugares também, junto com os carros de velocidade. O ano passado a gente cobriu uma prova de UTV, mas fora do circuito, que foi uma prova em circuito, ele foi dentro de um circuito de velocidade na terra, que fizeram Cordeirópolis. O que você acha de corridas de circuito com esse carro? A gente quis puxar um pouco dos americanos, que eles têm provas em circuito, tipo o que a gente fez em Cordeirópolis. A própria Casarini, com o apoio do Divino Fogão, realizou essa prova. E foi fantástica a prova. Esse ano terá de novo as 6 horas de Cordeirópolis. A gente contou com um grito de 35 TVs. E foi uma prova fantástica, até vocês estavam lá acompanhando. viram o que o TV é capaz de fazer aí, em uma cidade de terra. É rápida, hein? É rápida. O negócio anda bem. É um equipamento muito novo que está chegando aí. E a galera aqui, com certeza, vem se interessando cada vez mais. O Bruno vai ficar com a gente aqui o programa todo. Eu vou perguntar, vai lembrando as respostas. Eu quero perguntar um momento de aperto, um momento de glória, um acidente que você passou na sua carreira. Tenho certeza que já aconteceu. Aquele momento que você embrenha no meio do mato e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta só para a gente fechar o bloco. Já pensou em desistir disso tudo? Nunca. Tá, né? Jamais. Pode acontecer o que for, desistir jamais. Se for desistir, a gente nunca desiste. Enquanto eu estiver nas pistas, eu e minha família, a gente vai estar disputando o máximo, tudo que der. É isso, em desistir jamais. Galera, a gente vai para a primeira paradinha rápida aqui, alucinados por velocidade. Daqui a pouco a gente vem com muita informação do automobilismo e mais o Bruno Varela falando aqui do Rally dos Sertãs. Segure aí que a gente volta já. Sprint Race. Você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor, V6. Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site fale com o Thiago Marques na Sprint Race. No fundo do capacete, um ponto a falar instante, tudo mais é tão rápido, uma vida, por a solidão, e a missão, vencer o tempo. O neto box, o cavaleiro errante, em cima de um cavalo, tem a ideia que sente, a matura do tempo presente, mais heróis, mais demais, sem o pergunte, desafio do meio frio, da fria ilusão, e a missão, vencer o tempo. E a missão, vencer o tempo. O tempo, vencer o tempo, tudo é possível, como é sonoro, em um só instante. A frente e o horizonte, e o trai ser mais, nem menos, só os demais, desafio do heróis, ser mais veloz, que a relação, o espaço e o tempo, no mundo paralelo, de motores, por isso, amor, desculpa, feia. De volta pelos Sinados, por Velocidade, aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir, compartilhar e comentar as nossas redes sociais, facebook.com, barra High Speed Brasil, Instagram também tem o High Speed Brasil, YouTube, High Speed TV. Se inscreva, deixe seus comentários, compartilhe, critique, pois críticas construtivas são sempre bem-vindas. Falar um pouquinho das categorias ao redor do mundo aí. começamos falando da Fórmula 4 mexicana, onde o Igor Fraga venceu a primeira corrida em Hermanos Rodrigues, categoria que abriu às 6 horas do México, do EC, e o Igor Fraga mostrou um grande desempenho, se adaptando bem ao carro, à equipe PropCar, parabéns ao desempenho do piloto brasileiro, o piloto brasileiro, o Moisés Delavara venceu a segunda disputa, são duas corridas no final de semana, e a próxima etapa... Qual que é o nome do vencedor que ele tinha pego? Moisés Delavara. Delavara. Tá certo, ele falou só pra mim poder repetir o nome do cara, é brincadeira, né? Próxima etapa da categoria, dias 28 e 29 de setembro, no mesmo autódromo de Hermanos Rodrigues, no México. Também tivemos GT Open na Europa, em Silverstone, infelizmente as duas duplas brasileiras não foram bem, o Han e o Kodair acabaram ali, tendo um 15º lugar na primeira corrida, largaram no pelotão da frente, mas acabaram caindo da mesma forma que na segunda disputa, da mesma forma que o Basso e o Nonô Figueiredo também não tiveram o desempenho desejado, boa sorte pra eles. Na segunda prova eles ainda pegaram pó, ficaram em segundo na categoria AM, vale destacar, o Han e o Kodair são 3 categorias, a Pro AM e a AM, então o Basso e o Figueiredo ficaram em segundo na segunda corrida na categoria AM, tá? E na categoria Pro AM que é a do Kodair e do Han eles infelizmente não chegaram. Quarto e um quinto lugar eles tiveram problemas, né? É, acabaram aí ficando pelo caminho. Os pilotos brasileiros também aí, infelizmente na Eurofórmula também não foi final de semana dos brasileiros. Foi uma esquadra brasileira, né? Porque dessa vez tinha cinco. Cinco? Cinco pilotos até o Samaya, ele tá falando, o Guilherme Samaya piloto da Fórmula 3 Brasil, esteve correndo na Eurofórmula nesse final de semana em Silverstone, na Inglaterra, ele que é piloto também da Fórmula 3 inglesa, fez um pódio na última etapa, mas não foi tão bem assim, acabou tendo aí um décimo quarto e uma retirada. As vitórias no final de semana ficaram com Harrison Scott, líder da temporada, disparado na frente, o canadense De Francesco ficou em segundo nas duas disputas. Nos brasileiros, vamos lá rapidamente aqui, o Vivaco teve um décimo e um sétimo lugar, o Matheus Diorio foi um sétimo e acabou retirando na segunda corrida, o Christian Han foi retirado na primeira e décimo na segunda, o Pedro Cardoso décimo segundo e décimo terceiro e o Samaya em décimo quarto e acabou retirado. No campeonato Scott soma 233, o Vivaco em quinto com 89, o Ior em décimo com 37, o Han em décimo quinto com 11, o Cardoso em décimo nono com dois pontos, próxima etapa, dias 30 de setembro e primeiro de outubro em Monza. O melhor brasileiro hoje é o Vivaco na quinta posição. Exatamente com 89 pontos conquistados. Falando de categoria de base, vamos falar da Fórmula V8 3.5, categoria F esteve no México junto com a Fórmula 4 e junto com o Ecke e viu o brasileiro Pietro Fittipaldi vencer as duas corridas do final de semana, liderou com sobras, venceu, foi soberano, certo? Então não teve chance para ninguém. Na primeira corrida Fittipaldi em primeira, Isaquia em segundo e o Espanhol Palou em terceiro, na segunda corrida Fittipaldi em primeiro, Celes em segundo, Tereschenko na terceira colocação, no campeonato, Fittipaldi é o líder com 208, o Isaquian é o segundo com 193, o Celes o terceiro com 178. Próxima etapa da categoria, dias 15 e 16 de setembro em Austin nos Estados Unidos junto com o Ecke. Junto com o Ecke e o Celes que parece cada vez mais perto da Força Índia para o ano que vem, né? Então, quem sai ou com o Pérez Pérez, Pouco, você acompanha a Fórmula 1 como nós? Você gosta de Fórmula 1? Eu assisto. Quando pode, né? Quando pode, quando tem tempo. Quando tem tempo, dá para assistir um treino ou uma corrida. Gosto de assistir. Você ficou sabendo dos toques aí do Oco, do Pérez, Deus saiu bastante na mídia, você ouviu falar desses toques aí? e agora na Globo que saiu os melhores momentos da Fórmula 1 aí. Bem puxado. Você acha que eles estão extrapolando ali? Se entrar você e seu irmão, dificilmente no rali acontece, mas se tiver que dividir uma curva, Se tiver que dividir uma curva, divide. Mas se está na corrida lá, não vamos bater um com o outro, né? Mas tem que dividir na amizade e levando o lado esportivo e tudo bem. A partir do momento que você divide uma curva e não tem o enrosco, que fica muito bonito até de se ver como já viram várias corridas assim, mas como se pode acontecer nesse final de semana com o próprio Massa, que ele estava com meio carro à frente e o outro que se dane está do lado e ainda saiu reclamando. O Verstappen, né? A primeira saída da primeira chinquedo em Monza, o Massa na frente, o Verstappen deu do lado dele e reclamou. Ele falou que onde ele acha que ele estava? Que mundo que ele estava? É, que mundo que ele estava. Então, foi o seguinte, para para todo mundo para o Verstappen correr. É, porque... Está quase desse jeito, vamos ser sinceros. Isso, é um... Está pegando mal demais na Fórmula 1. É um grande piloto, o Verstappen, mas ele está exagerando. Ele está exagerando. Com todo respeito. Já que nós entramos na Fórmula 1, vamos falar do grande prêmio da Itália de Fórmula 1 vencido por Lewis Hamilton. Alguém tem alguma dúvida de quem vai ser o campeão? Esse cara não tem jeito. Acho que ele vai acabar ganhando. a partir do momento que você vê o Verstappen no final da corrida agradecendo o terceiro lugar pela equipe, que foi o melhor que eles puderam fazer. Você vê em Monza, Luciana Ferrari já... Será que já está deixando para lá? Acabou? É o que tem agora? É isso daí? Já estão preparando o carro próximo regulamento. Agora, com a dupla fechada, muito mais sozinha trabalhar o próximo ano sabendo que você não tem um carro à altura. Lógico, você não vai desistir porque às vezes motores quebram. Isso acontece. É lógico. Então, Hamilton venceu, totalmente dominante. O Bottas fez o papel dele, saiu de mais de trás do pelotão, terminou em segundo. O Vettel em terceiro, tomando aí um segundo por volta. O Ricardo em quarto, que saiu lá do final do pelotão, guiou muito. E se tivesse mais umas três ou quatro voltas, ele passaria o Vettel. Estou errado? Mais uma vez, o nosso querido Dom Alonso me para no boxe e sai em Guspinho no Marimbondo. Reclamando horrores. Não precisa de tudo aquilo, né? Não. Ah, mas... Com todo respeito. E a renovação da Ferrari com a Malbora, hein? É curiosa essa notícia. É uma notícia curiosa, mas, pelo que diz, está tendo uma negociação hoje com alguns países para ter a volta das marcas de cigarros nos carros. Sim. Da mesma forma que as bebidas foram aceitas e bebe quem quer, o cigarro é a mesma coisa. Brasil, por favor, volta a liberar, pelo menos voltamos a ter VGS Festival, vamos ter alguma... Ele quer, ele quer que volte jogava as festas. O Hollywood Rock, né? Ai, meu Deus do céu. Não, porque na época tinha patrocínio, não doblou só do lado de show. Não, eu entendo. Até para as corridas, você poder fomentar mais corridas no país. Tinha as equipes Hollywood. Não, a gente tinha boas equipes aí. Isso tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. Não, e no Brasil. Sim. A gente teve com aquele programa da Marlboro, a gente teve equipe Marlboro, a gente teve equipe Hollywood, todas as categorias de base aqui. Bom, só para a gente fechar aqui, o Massa fez certinho, não teve problema com o Tocco Vettel. Foi, está certo. Com o Vettel? Com o Verstappen, perdão. Verstappen, ele está totalmente certo. Ótimo. E aqui eu quero destacar o final. Eu ouvi uma enxurrada de reclamação que o Massa atrás do Stroll e não passava final de corrida. Quando tentou, o Stroll fechou a porta. O Massa é tão ruim, o Massa é tão ruim que eu vou dar uma bomba aqui. Posso? Fala. O Massa está negociando com a Mercedes para ir para a Fórmula E. Ele é tão ruim que a equipe Mercedes Fórmula 1 que lidera o campeonato hoje está em negociação para levar ele 2018, 2019 para a Fórmula E. O que que você... O cara é ruim? Não, o Massa não é ruim, o Massa é um grande piloto. Não adianta o povo reclamar dele? Não tem resto. Não adianta. Para mim, ele poderia ter tentado ultrapassar o Stroll antes. Ele estava o tempo todo a menos de um segundo nas últimas voltas. Mas ele deixou para a última hora. Ele só foi para cima do Stroll quando o Pérez colou nele. Essa foi a grande verdade. Aí que tá. Aí acabou. Bom, o fato é que o Massa terminou em oitavo, o Pérez em décimo. E uma perguntinha do seu Fernando Alonso. saiu que o Pérez do Stroll já fez até uma proposta financeira para ele ir para o Williams no ano que vem. O que que você acha disso? Com todo respeito? É um carro de sétimo lugar com ele. Chega em que lugar? Quinto. Pérez que ele chega a melhorar dois? Chega. Quinto. Não é um lugar do Alonso, né? Não. Ele não vai conseguir se melhorar. Eu falo que ele chega em quinto por quê? Porque ele vai ter que passar as duas RPS. Só. Porque as Mercedes e as Ferraris ele não consegue passar. Não. A Williams tem carro para passar a Ferrari? Só se a Mercedes liberar o motor. Não libera. Porque o carro da Williams de desenvolvimento não é ruim. Você vê que o motor é uns 20, 30 cavalos mais lento. No final aí deu todo esse burro. O Massa terminou na zona de pontuação mais uma vez. E agora após esse grande primo da Itália o Hamilton é o novo líder com 238 pontos. O Vettel em segundo com 235. O Bottas o terceiro com 197. O Massa o décimo primeiro com 31 pontos conquistados. Próxima etapa dia 17 de setembro em Singapura. Circuito travado sem ponto de ultrapassagem. Um circuito que dá muito trabalho de aquecimento de pneu. Ou seja problema para a Williams. Muito problema para a Williams e também para a Ferrari. porque a Ferrari demora de 6 a 7 voltas para conseguir chegar na temperatura. Novamente ela vem sofrendo com temperatura de pneu. É isso aí. Pergunta para o Bruno rapidinho aqui. Grande primo da Singapura quem vence na Fórmula 1? Ah eu acho que o Lewis Hamilton ainda é o favorito. Para mim ele é o favorito que vai ser campeão. Como você como piloto vê uma equipe dominando uma categoria? Como é que você vê esse prisma? É certo a equipe é muito melhor levando em conta que é a Fórmula 1? Acho que a equipe vem se dedicando mais tendo projetos melhores do que as outras equipes. Por isso está liderando o campeonato aí disparado. No bloco anterior eu te perguntei de um momento complicado. Teve algum momento desse tipo agora na 25ª edição do Rally de Sertões ou você lembra de algum outro que foi mais difícil? Nesse Rally de Sertões não levei praticamente nenhum susto assim só um salto que a gente acaba dando uma olhada para o chão um pouco a mais que o carro pula você acaba vendo o chão dá um sustinho mas não foi nada assim quase capotamos que é o pior que pode acontecer em um Rally aí. Mas já passei casos de tombar de capotar muito feio também acabar com tudo não mas de dar uns tombinhos num lugar muito escorregadio ou num salto mas nada demais. O que passa na cabeça quando você pega esse lugar que você tomba o carro ou você dá aquela virada assim você vê um mundo de cabeça para baixo o que passa na cabeça nesse momento? Ele é mais leve que um carro normal. Exatamente. Primeiro a gente já desce pensando se estragou alguma coisa se dá para destombar para poder continuar a corrida mas normalmente quando você dá um capote você não sai tão feliz assim. O último capote que eu dei o cinto me deu uma apertada aqui embaixo que deu uma doída um pouco a mais que eu não gostei muito então estou preferindo não capotar muito. Me lembro dos brinquedos do Playcenter. Ai Jesus! Mas aí que é o grande detalhe estava bem apertado o cinto? Estava bem apertado estava de rams porque normalmente quando os caras deixam um pouquinho solto a hora que o corpo dá aquela mexida ele só dá aquela apertada e aí que dói demais. É que a pancada foi grande mesmo mas no fim deu tudo certo. Que beleza! Momento mais emocionante durante uma corrida? Sem dúvida os últimos dois, três quilômetros de chegar na linha de chegada ao Rally dos Sertões foram os melhores momentos que eu já passei num rally na vida. Meu navegador já chorava de cinco quilômetros pra frente não conseguia nem navegar. Não conseguia sozinho agora o cara navega e a gente tem que terminar e faltaria dois, três quilômetros mas no final tudo certo aí. Ô João você deixou o cara na mão não faz isso não João! Ô Jesus Cristo! Eu vou falar eu fiz alguns vanizes e eu só fiz irregularidade. Eu achava aquilo tão difícil aquele negócio de fazer conta Você imagina 150 por hora fazer isso? É isso que eu falei eu acho tão difícil o trabalho que vocês têm é muito mais difícil que só acelerar aqui. Eu só escuto praticamente tem que fazer toda a leitura de terreno e ele que cuida da parte de navegação mas sem dúvidas eu acho que eu particularmente não sento do lado pra navegar de ninguém não consigo é um negócio que é muito rápido e você acaba se perdendo um pouco às vezes na navegação porque por conta de ser o rali você não tem um lugar certo pra andar praticamente tem horas que você tem que entrar no meio de um mato passar por um rio é complicado E quando o navegador erra? Tem que ter calma pra tentar se achar o mais rápido possível porque você tem que entrar numa cerca e direita dois pedra rio cuidado com abismo cuidado com matabu com vão central cureca que é perigo então ele vai falando um monte de coisa durante ele não parla de falar do começo ao fim mas eu vou dar umas briguinhas mas quando sai a sessão elogia um pra cada lado e vão embora mas precisa um do outro você tem que se acertar rápido porque senão você vai se perder na frente e vai ser pior exatamente aí quando você erra a culpa é sua e quando ele erra você não consegue fazer pior é quando vocês ficam nervosos porque aí aí começa a errar mais você se concentrar pra não errar ficar focado que dá tudo certo legal é rali não é uma coisa que nem o Pedro falou que é sentar e acelerar que o traçado não vai mudar mesmo assim dá medo alguns pilotos a sentar e acelerar é tem alguns que só acelera na hora de dar aquela freada fazer a tangência bonitinha não faz não pra gente fechar esse bloco duas categorias rapidinhas primeiro a Fórmula 2 da mesma forma que a GP3 também esteve em Monza na primeira corrida o Fuoco venceu com o Max Ushiri em segundo e o Latifi em terceiro o Sérgio Sete Câmara voltou a zona de pontuação no sexto lugar na segunda corrida o Giotto venceu com o Câmara em segundo segundo pódio dele uma vitória em segundo lugar e o Fuoco na terceira colocação pra delírio da torcida italiana os italianos subindo no pódio o Leclerc que é o líder do campeonato teve um nono e um décimo sétimo e o Roland que é o segundo teve uma retirada e um décimo primeiro ou seja os líderes ali não foram bem no final de semana no campeonato o Leclerc é o líder com 218 o Roland é o segundo com 159 e o Mark Love o terceiro com 152 o Sérgio Sete Câmara é o décimo terceiro com 44 pontos conquistados a categoria volta às pistas apenas no mês de outubro em Jerez da La Frontera da mesma fórmula que a GP3 que teve um final de semana tá complicada em virtude das chuvas pra quem não viu no sábado choveu muito na Itália as categorias ali tiveram um problema o treino classificatório demorou umas duas horas exatamente treino classificatório da Fórmula demorou duas horas muita chuva e a GP3 foi a principal categoria a ser prejudicada em virtude do mal tempo a segunda corrida foi cancelada pra terem uma ideia na primeira corrida o Russell venceu com a Tchikin em segundo e o Hubert em terceiro o brasileiro Bruno Baptista terminou em décimo lugar marcando seu segundo ponto na temporada no campeonato o Russell é o líder com 162 pontos o brasileiro Bruno Baptista é o décimo oitavo com dois pontos conquistados a categoria volta as pistas em Jerez da La Frontera em outubro com a Fórmula 2 Sérgio Sete Câmara pra delírio de Rodrigo Botana marcando mais um pódio pegou em segundo mais uma vez eu falei tá brigando contra o tempo pra conseguir sentar numa equipe de ponta a maioria já tem suas vagas fechadas mas como a gente falou ano que vem é carro novo às vezes a mudança de uma equipe de uma arte Grand Prix ou uma Zeta também não seria a melhor saída então hoje ele tem que pesar muito o que ele vai fazer pro ano que vem porque essa escolha vai mostrar pra que lado que ele vai se ele vai chegar na Fórmula 1 se ele vai ter que voltar pro Brasil e ir pra Stock Car vai depender muito da escolha ser certa é uma situação complicada aí mas mostrando que quando ele larga na frente tem um carro de igual pra igual porque antes ele não tinha pontuado nada e o companheiro Jordan King foi bem todo o primeiro semestre agora se inverteu enquanto ele tá em décimo terceiro Jordan King é o décimo primeiro no campeonato a diferença já é menos de 10 pontos mais uma vez a gente tem a mesma discussão que a gente teve com a Williams no começo do ano que a Williams com a equipe de corpo de mecânico ela não tinha um corpo de mecânico para dois carros ela tinha pra um e isso tá se provando a mesma coisa nessa equipe é pra um é um carro se dá atenção pra ele daqui a seis meses dá atenção só pro outro e assim eles vão vivendo dividir mecânico só pode ser essa solução não tem outras condições galera a gente vai pra segunda paradinha rápida aqui no Sinal dos por Velocidade daqui a pouco a gente volta com o EC e a vitória de Bruno Senna na LMP2 segura aí que a gente volta já F Promo Racing você que sonha em pilotar um Fórmula agora é a hora a F Promo Racing a maior equipe de Fórmula V conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível comandadas por Wilson Fittipaldi Jr e vem dar essa oportunidade a você entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família E vocês o que querem em troca? Quem tem a tecnologia de um Mitsubishi em troca por nada A queira De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você, se quiser nos apoiar, ver a sua marca aqui no nosso programa, entre em contato com o Pedro Rodrigo, depois ele vai deixar o e-mail bonitinho. Exatamente aí, entre em contato conosco, será um prazer enorme receber você e sua marca aqui no portal High Speed, no Alucinados, no High Speed do High Speed News, em todos os programas, papo de paddock aí, papo de paddock. Por favor, né, pilotos, venham se transformar em pilotos High Speed, que a maioria só está ganhando corrida aqui. É, tem que ter um assívio, o cara é piloto High Speed e o cara vence corrida, não sei o que acontece. Olha, os caras são bons, porque os nossos pilotos são bons, e os caras têm uma sorte lascada aí. Vamos falar de WEC? E os prólogos lá que vocês andam no dia anterior à largada, isso que influencia muito na ordem de largada do dia seguinte. Isso daí, às vezes, dá muito problema em carro, isso pode tirar um cara da prova, isso acaba prejudicando, às vezes? O prólogo, para quem não entende, é praticamente um Qualify, é um sábado da Fórmula 1, vamos dizer assim, que define a ordem de largada do Rally. Teve muita gente, o percurso é muito curto, normalmente são percursos ou em circuito fechado, ou esse ano foi 6km de percurso o prólogo, e teve gente que quebrou no prólogo, quer acelerar muito, ou abusar um pouco para conseguir tirar 1, 2 segundos, e acaba caindo, já vi gente quebrando braço, perna, clavícula, capotando, carro, e ficando de fora. Então a gente fala que o prólogo é um lugar para acelerar, para você largar bem, mas com cabeça, para não fazer uma cagada e largar lá no pelotão de trás, tendo que pegar toda a galera para ultrapassar durante o primeiro, segundo dia, que pode acabar prejudicando seu Rally aí. Difícil, Rally é bem difícil, né? Não é só sentar e acelerar na terra aí, galera. A gente vai para mais uma paradinha aqui na Nosso Norte por Velocidade. É o último, né? Não sei se é. É o último comercial, pelo jeito. Ah, tá bom. E aí a gente volta para falar da Fórmula Indy, Vitor Franzoni campeão no ProMazda, o Matheus Leiste aí, que pode se enxergar na Fórmula Indy na próxima temporada. Muita coisa pela frente, segura aí que a gente volta já. Vem aí! Um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e 100 mil reais em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Silmar Belts. Cascavel de ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. Mãe, o auditor desta Christopher, é o primeiro. Firmor-Hoy de ouro 50 anos. Um dos maiores vejo. E você me deu embora e eu fui chamada de typhoon E agora você é o meu número 1 E não podemos comparar De volta com os assinados por velocidade aqui no portal High Speed Brasil Vamos falar um pouquinho agora de Fórmula Indy, Watch X Glam, Estados Unidos Muita corrida, muita disputa, muita ultrapassagem Alguns acidentes estranhos até na Fórmula Indy, diga-se de passagem E de dois pilotos experientes e aqui nesse New Garden e Tony Canaan na saída dos pits Mas depois a gente fala da Fórmula Indy Começar falando da USF 2000, a disputa que teve a vitória do VK Com Askel em segundo e o Ming em terceiro O brasileiro Lucas Kroll terminou em dono lugar E a Bruna Tomazelli em décimo quinto Com os resultados, Askel sagrou-se campeão com 351 pontos VK em segundo com 344 Lucas Kroll terminou em sétimo com 160 pontos Tendo como melhor resultado em terceiro lugar na primeira corrida em Rua de América E a Bruna Tomazelli em vigésimo primeiro com 49 pontos Tendo como melhor resultado um décimo segundo lugar na segunda corrida em Rua de América Falar um pouquinho do ProMazda, onde tivemos o brasileiro Vitor Franzoni campeão da categoria Parabéns ao Vitor, conversamos com ele o dia que ele estava vindo aqui na Old Stock Race Um garoto que tem muito futuro pela frente, gente boa E mostrou que tem talento porque ele venceu as duas corridas no final de semana O Anthony Martin lutou, trabalhou, mas infelizmente não deu para ele O Anthony Martin, que da mesma forma que o Carlos Cunha Era um estreante, um iniciante na categoria e o Vitor Franzoni não Na primeira corrida o Franzoni ficou em primeiro com o Anthony Martin em segundo E o Carlos Cunha na terceira colocação Na segunda corrida o Franzoni em primeiro, o Carlos Cunha em segundo e o Anthony Martin na terceira colocação Para se ter uma ideia do desempenho do Vitor Franzoni Ele chegou ao total de 351 pontos Foram sete vitórias e cinco segundos lugares A pior colocação dele foi em segundo lugar Para se ter uma ideia O Anthony Martin terminou em segundo com 333 pontos Foram cinco vitórias Cinco segundos, um terceiro e um quarto O Carlos Cunha ficou em terceiro com 237 pontos Conquistando seis pódios Sendo seis, sendo cinco terceiros e um segundo O Martin marcou seis pólis O Franzoni cinco O Cunha uma, pole position E o Franzoni levou oitocentos mil dólares para disputar a Indy Lights em 2018 Na verdade não leva os oitocentos mil dólares De fato não parece que ele vai lá e pega os oitocentos mil dólares Fala, vou voltar para casa Não, não, não É o prêmio para disputar o próximo ano da categoria É o Maceto e é Essa equipe Ela faz Ela não é da organização Mas a organização tem uma porcentagem Sim, na Junkos Na Junkos E a Junkos ela tem Em todas as categorias de acesso Ela tem uma equipe Ela já tem equipe E a partir do próximo ano Ela vem com equipe própria Na própria Indy Na Fórmula Indy E o que acontece? Então As vagas que tem nela É para sentar os pilotos que sobem Exatamente Os campeões, os melhores Aquele que tem um contrato Que tem um patrocinador Que vai subindo e vai levantando Parabéns ao Vitor Franzoni No ano que vem Na Fórmula Indy Lights Um abraço para o pai e para a mãe dele Que já estavam comemorando com a cervejinha no domingo É Na Woodstock E tem mais razão Tem que encher a cara e comemorar muito Porque valeu demais Acho que esse campeonato Logo, logo o Vitor Franzoni Vai estar aqui em São Paulo Aí a gente vai conversar com ele Se Deus quiser Na categoria Indy Lights Também conhecemos o campeão Nesse último final de semana A vitória no final de semana Ficou com o Arantelis Mas o título Bom É o Caio Kaiser Não teve como tirar o título do cara Foram 330 pontos Com Santiago Urichia em segundo Com 310 O Colton Herta em terceiro Com 300 E o brasileiro Matheus Leite Em quarto Com 279 O Matheus que termina essa corrida Em Watt Slam Na quarta colocação Para aqueles que acham Ah, o brasileiro terminou em quarto O Matheus E o Caio Kaiser Foram os pilotos que mais venceram Na temporada Com 3 vitórias cada um Mostrando um grande trabalho Do Matheus Que eu já ouvi falar Que chega na Fórmula Indy No ano que vem Eu acho prematuro Eu acho muito prematuro Eu acho que ele viria Para ser campeão da Indy Light No próximo ano Se ele conseguir fechar Uma equipe legal Continuar mantendo Isso que ele está fazendo Então não seria Uma hora E além de tudo É muito mais fácil Você chegar na Indy como campeão Do que chegar na Indy Como quarto lugar Dentre essas três vitórias Do Matheus Leite Vale destacar Que ele venceu As 100 milhas De Indianápolis Ele venceu a prova Da categoria Indianápolis E para a gente fechar Vamos falar um pouquinho De Fórmula Indy É curioso A gente costuma apostar Em quem vai vencer E cada um fala um nome Aqui e quem venceu Foi o Alexander Rossi Você lembra do Rossi Na Fórmula 1? Não O Rossi Ele venceu duas corridas Até hoje Uma 500 milhas Uma 500 milhas De Indianápolis E essa Nesse final de semana Legal que ele Foi dar entrevista Para a TNT Esportes americano E ele ainda brincou Que ele falou assim Falaram que eu ganhei Com o Indianápolis Na sorte Que foi na sorte Foi na sorte E agora? Depois dessa corrida de domingo Que ele segurou A corrida inteira Como é que faz? E ainda com problema De combustível Na mangueira Que soltou E teve o tempo de voltar E ainda botaram no lugar E ainda chegou em primeiro Pois é O Alexander Rossi Venceu Com o Dixon Em segundo lugar O Ryan Monterey Terminou em terceiro O Castro Neves Em quarto E aqui eu vou falar Das batidinhas Vamos começar falando Do Newgarden Que em uma saída Dos Pits Se encontrou com a barreira De proteção na saída E logo depois Ele deu uma traseira Dele com vontade No final O Newgarden Terminou em décimo oitavo Alguma coisa a falar Dessa batida, Pedro? Porque o Canaano Voltas depois Fez a mesma coisa Mas o Canaano Não está disputando o título Se ele não termina a corrida Ele vai mais dentro Para casa Newgarden Ele perdeu o título ali Mas não perdeu o título Ele iria no campeonato Ele pode ser líder Mas hoje está muito mais fácil Que os outros Ainda mais Para a última prova Que vem aí E assim Se a gente vai Pelos últimos números Esse título Não vai ser dele não Pois é O top 10 Ficou Dixon Ficou Rossi Dixon Hunter Hay Castroneves Como o melhor carro Da Penske E diga-se de passagem O melhor Chevrolet Eu não entendi O Rossi aparecendo Como agora Com pontuação Para a disputa do título Porque é pontuação dobrada Na última corrida É bem simples É pontuação dobrada É isso Eu estava querendo entender O que ele fez Esse ano Fora essa vitória Resultados medianos Que veio fazendo ele Somando o ponto Ao longo da temporada Só Nem o próprio Takuma Sato Que venceu as 500 milhas Está com chance De título real Vamos colocar assim Para alguns pilotos Serem campeões No próximo dia 17 Em Sonoma Tem que haver Uma combinação De resultados enorme E o Takuma Que mudou Vai mudar de equipe No próximo ano Não quis esperar A equipe Andretti Ver com que motor Que ela vai E como O patrocínio principal De dois milhões De dólares É da Honda Ele já fechou Acho que com a Letterman Acho que foi Com a Letterman Rei Hall Letterman Rei Hall Letterman Vamos ver se ele faz Mais alguma coisa Ou se vai ser O último andeiro De categoria Porque se o carro Da Rei Hall Letterman Andar como Rei Hall anda Ele vai ter Ele vai dar trabalho Porque o carro Não é ruim Não pode ser um Andretti Uma Pins Que é uma ganhace Mas o carro é bom Você vê que ele é Fora do padrão Ele é Não é um mau piloto Mas ele não é um piloto Para ser um campeão Ele é um piloto Que é para ganhar Algumas corridas Isso aí E já é o melhor Japonês da atualidade Ele é disparado Por falar no Rei Hall Ele terminou em quinto Power em sexto Kimball em sétimo Tilton em oitavo Pajano em nono E Carlos Munhoz Que não serviu Falar a temporada inteira No décimo lugar Isso aí A Andretti fez bem Em não renovar Com o piloto colombiano Tony Carana Terminou apenas Na vigésima colocação E aqui eu vou destacar Uma coisa que o Pedro Ele já está pensando Na próxima temporada Eu não sei Eu acho que está acontecendo Na última corrida Ele já deu aquela Panca antes da largada Saindo do boxe Com o pelão frio Agora ele veio Mais uma Errada E foi culpa dele Não é culpa da equipe Sim Então agora está ficando Rui para o lado dele Enquanto a equipe Não dava um carro à altura Tudo bem Ela deu No final de semana Andou bem Depois ele veio Errando Para mim Depois daquele anúncio Que ele falou Que soltou Que não é oficializado Que ele não continuara Na ganasse E quando perguntaram Para ele Após a corrida Dessa corrida Que você falou Que ele bateu Na volta de apresentação Você vai continuar Na ganasse Ele falou assim Pergunta para o chip E virou as costas Deixou todo mundo falando Para mim Ele já está Bem escrito O que está acontecendo Para mim Ele está de saída Acho que é falta de conversa Esse papo Tinha que ter sido Feito há Muito mais tempo E também Ele pisar um pouquinho mais Porque ali Eles dão As primeiras corridas Condições iguais Para todos Só que o Dixon Foi melhor No campeonato O New Garden Apesar do péssimo resultado É o líder Com 560 pontos O Dixon O segundo Com 557 Deixaram o cara Chega agora segura Castro Neves O terceiro Com 538 E paginou o quarto Com 526 Canaã É o nono Com 375 pontos Conquistados A próxima E derradeira etapa 17 de setembro Em Sonoma Sonoma É uma pista Que é muito mais Penske Do que Chip Ganass Mas é o Dixon É o Dixon É o Dixon No final das contas Acaba levando Se eles não Derem Aquele carro Especial Para o El Por ser a última Corrida Não vão dar E fazerem Ganhar a corrida Porque é o único jeito De ele se sagrar campeão Ainda dependendo De alguns resultados É porque Ele depende aqui Por exemplo Ele tem que vencer Ele é o terceiro Então ele tem mais chance Que muitos Ah sim Ele tem mais chance Que o próprio Pagenou Ele tem mais chance Do que o Rossi Mas mesmo assim Cara está difícil Mas entre New Garden E Dixon Vai mais para o Dixon Entre New Garden E Dixon A experiência vai pesar E para mim O Dixon leva Para você Quem vence A Fórmula H Última corrida Da temporada Título em jogo New Garden Dixon Pagenou Agora vale Ganhar corrida E título Agora vale Corrida e título Eu torço sempre Para o Castor Neves E tomara que ele vença Conquistando o título Conquistando o título Lógico Merece Mas é 20 anos Na Fórmula H Merece ganhar o título Para quem já tem Tantas 500 milhas Estamos chegando ao final Que eu vou conversar Mais um pouquinho Com o Bruno A gente falou De toda a temporada De 2017 E você falou Que ainda faltam Três etapas Só que 2018 Já bate na porta O que que vem Para 2018 Para o Bruno Em 2018 A gente vai continuar Na mesma categoria Com o carro novo Vai ser um lançamento Do novo TV X3 172 cavalos Que com certeza Vai ser fantástico O carro já se mostrou No Rally dos Sertões Ser bem valente E com certeza O ano que vem Eu quero participar De mais provas Do calendário Até do Rally CrossCount Que vai ter Do Baja E do Rally dos Sertões E vai ter novidades Correndo com que carro Hoje meu pai corre Com uma Ford Correu com uma Ford No Rally dos Sertões E aqui no Brasil Ele corre com uma Triton Uma L200 Que não tem nada De Triton Também O carro é inteiro Modificado V8 Ele não pensa mais Mas lá é muito puxado O piso é muito quebradeira E o carro tem que ser bom Para poder passar Nos buracos De um metro Um metro e meio A 120 milhas Por hora E você não pensa Em vir fazer As corridinhas No asfalto Também? No asfalto Eu já fiz Uma corridinha De kart Para conhecer Como é que era Mas eu prefiro Para mim Particularmente Para minha família O Rally É um desafio Diferente No kart No asfalto Você tem que Melhorar Um pouquinho Para você ganhar Um segundo Meio segundo No Rally Tudo que você vê Na frente é novo Então você está A 150 por hora Sabendo que tem uma curva Mas não sabendo O tipo de piso que é Tudo que você tem que Pensar na hora Muito rápido E para mim É mais prazeroso Andar com o carro De lado Do que andar Com o carro retinho Nas curvas Nossa E a previsibilidade Do Rally É o que te motiva Você anda Do nada Tem um rio Na frente Você é a 150 Com a plana No rio Igual um jet ski Passa para o outro lado E com certeza Vocês vão mostrar Algumas imagens Que vocês vão ter Um pouco de noção Do que é o Rally Aqui no Brasil E lá fora Você falou E só fez de lá O de UTV A corrida Em circuito Eu acho que só vale Fazer mais dela Durante o ano Mais três Porque é muito legal O ano que vem O ano que vem Para a terra Para fazenda Para fazenda Para a duna Para a praia É um veículo Que poderia ser Emplacado Facilmente Ele é muito mais seguro Do que um carro Querendo ou não Ele tem gaiola Tem um cinto bom Mas acho que não é o Não é o que as marcas Querem fazer Para É uma pergunta Porque na última semana A gente até viu Um vídeo Que eu mandei para ele Que o pessoal Da Lancer Cup Foram vendidos os carros Uma boa quantidade De seus já foram vendidos E como esse carro Veio para o Brasil Como carro de rua Eles conseguiram Reemplacar esse carro Para a rua Só que É É lindo para a gente Que gosta de velocidade Mas é ruim de andar O vidro não abre Carro é duro Carro é duro E os caras emplacando Os Lancer com gaiola Colocando o banco E emplacando os carros Para andar na rua É Não é uma coisa que eu recomendo Mas é um sonho Vamos fazer É um sonho Eu tinha os caras que sonhavam E ter aqueles Os palhos de rali Da categoria de rali Que um monte de gente Comprou aqueles carros E usaram para a rua Mas o carro era duro Era alta Era ruim É um carro bonito De você ver e ter em casa Não é um carro para andar na rua Com certeza É isso aí Galera A gente está chegando ao final Pedro Os apoiadores aí As empresas aí Agradecer rapidinho Começando pela Mitsubishi Motors Acesse o site Acesse a fanpage E veja os últimos lançamentos Da marca Agradecer também A escola de pilotagem Interlagos Você quer se tornar um piloto Entre em contato com o Antônio Na escola de pilotagem Interlagos Agradecer também A Simples Informática Você que precisa arrumar O seu computador Entre em contato com o Danilo O Alê Lá na Simples Informática Agradecer também A Piri Dog Você que precisa de hospedagens Ações especiais Passeio com o cachorro Entre em contato Na Piri Dog Agradecer também A High Speed Roast Você que precisa de Hospedar sites Desenvolvimento de site Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais Entre em contato Na High Speed Roast Agradecer também A CSN Informática E Eventos Você que vai fazer seu evento Precisa de alguém Para cuidar das redes De tecnologia Ou você que é Dona da escola E precisa de simuladores Entre em contato Com o Cássio Na CSN Agradecer também O Empório Das Letras Interlagos Vocês gostam de livros Vinícius Ou produtos Do Mercado Geek Vai lá fazer uma visita Para o Léo Tacone No Empório Das Letras Interlagos Agradecer também O Beto Preparações O Betão Você que Quer correr De World Stock De Opala 250 Nova categoria Pode levar lá Que ele desenvolve O carro Prepara o carro Para vocês Ele mexe Com o carro de rua E hoje Ele tem 3 carros Para alugar Tanto para o Paulista De Marcas Quanto para o Track Day Então Entre em contato Com o Betão E veja Mate a sua vontade Exato Agradecer também A Pro Car Racing Equipe de Fórmula 3 Curta a fanpage Acesse o site Agradecer a equipe Cesario Fórmula Curta também A fanpage Acesse o site Você que precisa Adesivar o seu carro Entre em contato Com a Imagic Science Lá você consegue Um ótimo preço Só falar com o Renatão Agradecer também A Torx A Torx A Torx Que tem uma promoção Para a próxima etapa Entra lá No nosso Facebook E veja lá A promoção Para você ganhar A bateria Da próxima etapa Agradecer também O pessoal Da THR Kart THR que tem Campeonato dia de semana Final de semana Adulto Até o Strong Agora Então Quem quiser começar É um jeito barato No kart rental Tanto na THR Quanto na Torx Agradecer também A Electric Sound Você que precisa Botar som Isofilme DVD no teu carro Vai lá fazer Uma visita Na Electric Sound Lojas no Murumbi Alphaville E Zona Leste Agradecer também O nosso diretor de imagem O Guilherme Sato Quem precisa Ir filmar Ou fotografar O seu evento Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer também Os sites Primeiro A revista Sport Motors O site Punta Taco E o portal High Speed Sempre atualizado Com as últimas notícias Do automobilismo E do motociclismo Além das matérias Das montadoras E vocês Que gostam De brindes Gostam de ficar informado Com tudo Do automobilismo Se inscrevam Em todos Os nossos Nossas fanpages Curta lá O Instagram Se inscreva No Youtube Que lá Você vai estar Sabendo tudo O que acontece Além de concorrer A muitos prêmios E vocês Que querem nos apoiar Ser um piloto Ser um piloto High Speed Ou Quer comprar Uma cota Você é pessoa física Jurídica Ou vocês Querem ser um colaborador Aqui do portal High Speed Escrever no portal Entre em contato Aparecer no e-mail Que vamos dar um jeito De todo mundo Poder ajudar De algum jeito Não é Mateus É isso aí Meu caro Pedro Rodrigo Pedrão Muito obrigado Final de semana Tem corrida Tem estoque Tem brasileiro de turismo Tem DTM Tem bastante coisa Pela frente Torcer Com os grandes desempenhos Dos pilotos High Speed A galera vai estocar Só para seco e duro Quem vence Na estocar As duas corridas Por favor Um eu vou de Felipe Fraga E a outra de Thiago Camilo Felipe Fraga E Thiago Camilo Turismo Turismo Marcos Cose O Marcos Cose Vai vencer de novo O cara que está vendo É isso mesmo Eu acho que esse ano Ele não andando de risco Ele vai acabar levando O campeonato Agora ele se acertou Com o carro Com a equipe nova O bordo Está acertando legal Está certo então Pedro Aquele abraço Até semana que vem Bom descanso Valeu Meu caro Bruno Para a gente terminar Primeiro A galera que te apoia Agradecimentos aí Para quem te apoia Porque Como eu já falei Em off para você A galera que te ajuda A pagar essa conta Do automobilismo Que infelizmente Não é baixa Bom primeiro Eu queria agradecer O pessoal da High Speed TV pelo convite Depois Queria fazer Um agradecimento especial Para o pessoal Do Divino Fogão Nosos patrocinadores Da Canan Que é a marca Do nosso TV A Blind Heart A Macken De batata frita É Canan Mas qual que é o modelo? Maverick X3 Mas a Canan Que é a marca A Montadora O nome do modelo Que é legal Maverick Maverick Já Não tem nada Do Maverick de rua Mas A Colonial Racing Também Que tem bastante a ver Com corrida Marquinha de batata fritas E é isso E é isso Tá certo Então São as redes sociais Para quem quiser acompanhar O seu trabalho Para quem quiser acompanhar O trabalho da nossa equipe É Família da Poeira É só entrar no Facebook E no Instagram Do Arroba Divino Fogão Rally Team Que lá você vai acompanhar Um pouco sobre Rally Vai ter vídeos diários Fotos E tudo mais Tá certo Então Bruno Gostaria muito de agradecer Sua presença Se viu que a gente fala Pra caramba Tem muita informação A gente fala Desde o kart Até O que dá pra falar Gostaria muito de agradecer A gente aguarda você Aqui outras vezes Aí Vamos ver se a gente consegue Marcar uma com a família inteira Com o irmão Marcar uma na próxima corrida Vocês estão convidados Pra ir lá assistir Será um prazer enorme Prazer enorme aí E a gente termina Aqui mais um Alucinados por Velocidade Agradecendo a sua atenção A sua cooperação E as suas críticas E comentários O Alucinados por Velocidade Volta na semana que vem Aqui no portal High Speed Brasil Quem vence na Stock Car Só pra mim não esquecer Thiago Camilo E a outra? E a outra Eu não sei Rapaz E você Quem leva? Pra mim Quem leva Esse final de semana Ricardinho Maurício Leva uma E o Ash Label Vence de novo Esse final de semana Você não dá nada Pro Serrinha Mas o Daniel Serra Vive uma fase Que fase Eu já vencei Eu já vencei os 24 anos Em breve Eu vou falar Pro que eu não dou Mais dois meses Pra ele falar Que ele tá fora Da Stock Car E vai correr Vai correr Campeonatos de Endurance Pela Aston Martin Pra quem não sabe Ele é piloto Da Dunlop Desenvolvimento de pneus Da Dunlop E a dupla dele Que tava correndo No Aston 97 É líder do campeonato Acabou Você desligar Corridas da Fórmula 3 Sprint Race O Endurance O Endurance E a Superbike A partir desse mês Elas vão estar Também na íntegra Nos caras Tanto no Youtube Quanto no Facebook Então quem quiser assistir Que não conseguir Acompanhar a Fórmula 3 Nessa última semana Já tivemos um recorde De visualizações Em dois dias Exatamente Então Entre lá Youtube.com Barra High Spirit TV Acesse Acompanhe Corridas Programas Testes E muito mais Pra vocês Um grande abraço A todos E até o próximo Alucinados por Velocidade Valeu E até o próximo Tchau